E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre os motores GM GM Família 1, GM Família 2 Então, segue o vídeo aí que tá muito top E aí galera, pra quem tem Chevrolet e não vê essa luzinha aqui Pelo menos uma vez por dia É porque tem alguma coisa errada tá com o seu carro Então, normalmente essa luzinha vai acender todo dia Então vamos lá Estamos aqui com um que tem motor GM Família 2 E vou contar pra vocês um pouquinho sobre esses motores aí Bom, eu descobri algum tempo atrás aí Depois de ter trabalhado com mecânica e tudo aí Eu descobri que esses motores são mais comuns do que a gente imagina E bem resistentes São motores com manutenção relativamente boa Eu não vou dizer barata porque algumas peças são mais ou menos caras Olha aí no fundo, falar em GM Top, né? Mas enfim, eu vou virar a câmera aqui pro outro lado Pra falar um pouquinho melhor com vocês sobre esse motor Então vamos lá Esse aqui é o GM Família 2 Ele é o motor 2.0, né? E aparentemente assim ele é bem parecido com o Família 1 Tá faltando uma plaquetinha aqui inclusive da Chevrolet Que tem na maioria dos motores, né? Esse aqui tá faltando Na verdade, inclusive esse aqui vai ser feito bastante coisa depois E aí eu vou estar filmando aí e mostrando pra vocês como é que funciona Então o que que acontece? Esse motor é o mesmo motor do Cadete Mesmo sendo um carro bem mais novo Esse aqui é um carro 2003 Ele é o mesmo motor do Cadete, o mesmo motor do Monza O mesmo motor do Vectra Do Astra também Então é tipo praticamente quase todos os carros da GM Usam esse mesmo motor O que muda então? Muda alguns Posição da bobina Muda o sistema de injeção em alguns casos A posição dos mix ficam em posições diferentes E em raríssimas exceções Muda a parte do cabo de vela aqui As velas do cabo de vela Mas basicamente é a mesma estrutura A tampa do óleo vai ser aqui Aqui a gente vai ter as polias, parte do alternador ali Bomba de direção aqui embaixo Então vai ser sempre mais ou menos essa mesma estrutura Reservatório de freio Normalmente vai ficar sempre desse lado em todos os carros Mesmo de qualquer marca Livro varro, tudo E reservatório de água às vezes muda também em alguns casos Mas enfim O que eu quero falar pra vocês sobre esses motores Então é que esses motores são muito resistentes E são utilizados em diversos carros diferentes Inclusive o GM Família 1 Ele é utilizado em ônibus Utilizado em cadete Utilizado em Monza Não, Monza é o Família 2 Mas ele é utilizado em, por exemplo Fiat estilo Fiat Palio 1.8 R também Então é um motor bem aceitável Bem aceito no mercado aliás E que também tem uma manutenção relativamente até boa Uma coisa que é importante ressaltar É que por mais que os GMs Família 1 E Família 2 Sejam aí utilizados em diversos carros diferentes Eles basicamente não são motores iguais Eles são motores com a mesma base Porém muda às vezes pistão Muda a parte de compressão A parte da injeção Como já foi mencionado no vídeo E algumas outras coisas aí Então tecnicamente você não consegue pegar um motor De um carro em específico E lá é simplesmente adaptar as peças para o outro De uma vez Então aí mudaria a compressão Mudaria algumas coisas Mas em um outro vídeo a gente fala melhor sobre isso Bom, o que eu quero é a dica que eu quero dar para vocês aqui nesse vídeo Clica no link que está aí na descrição Para você conhecer um pouquinho mais sobre esses tipos de motores A gente vai falar sobre a parte de manutenção do motor em si Parte do cabeçote Parte do baixo do motor Parte de vela Vamos falar as diferenças das injeções dos motores Que mudam Alguns tipos de injeção mudam E vamos falar a diferença também dos carros carburados Para os carros injetados Mesmo com o mesmo motor E a diferença de família 1 para a família 2 Então conhece a página aí Clica no link que está na descrição aí Para você conhecer mais sobre esses motores aqui E não ter problema na hora de fazer a manutenção preventiva Ou corretiva do seu carro aí Ou de qualquer carro que tenha esse tipo de motores Galera, uma coisa interessante em carro da Chevrolet Até mesmo a parte do painel foi pensado Para ter um melhor custo-benefício Se você for parar para ver Vectra, Astra, Zafira, Corsa O painel é tudo parecido Ou seja, é um painel funcional E ao mesmo tempo também não tem muita frescura E aparece todas as informações do carro que precisa Pô, Chevrolet é top Chevrolet realmente aí Ganhando esse quesito de custo-benefício Então é isso aí se você curtiu esse vídeo Deixa seu gostei aí Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Abraços e até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri